Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Corte Especial marca o início do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. Colegiado prorroga por um ano afastamento de magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia, investigados na Operação Faroeste. Você vai ver também. Terceira turma decide que o preço fixo em estacionamento de shopping não viola direito do consumidor. E mais, o STJ Notícias comemora 300 edições do programa que está no ar há seis anos, na TV Justiça e nas redes sociais. O STJ Notícias começa agora. Hoje o STJ Notícias é ainda mais especial. Esta edição marca os 300 programas que foram ao ar ao longo dos últimos seis anos. Desde então, o STJ Notícias tem trabalhado para levar ao cidadão informações atuais de decisões que têm impacto direto na vida dos brasileiros. Nos adaptamos aos novos tempos e colocamos na TV e na internet um programa informativo e conectado às redes sociais. Vamos acompanhar agora a trajetória do STJ Notícias e decisões importantes que foram destaque durante todos esses programas. Olá, seja bem-vindo. A partir de hoje você acompanha aqui no STJ Notícias o que é destaque no Superior Tribunal de Justiça. Esse é o primeiro jornal do Judiciário brasileiro feito para a internet e transmitido ao vivo. No dia 7 de fevereiro de 2014 estreou de maneira inovadora o programa STJ Notícias. A interação com os internautas foi um dos destaques do lançamento. O STJ Notícias, comandado por Daniel Adjuto, surgiu com a proposta de levar de maneira mais simples, leve e descomplicada informações do Tribunal da Cidadania. Olha aí, esse post foi sucesso absoluto no nosso Facebook, viu? Foram quase 900 compartilhamentos. O direito do consumidor foi uma pauta muito presente ao longo desses anos. E a história da lagartixa não parou por aí. A Coca-Cola recorreu ao STJ. No recurso, a empresa alegou que a sensação de nojo que a consumidora teve não gerava sofrimento moral para justificar o pagamento da indenização. A ministra Nancy Andrigue ressaltou em seu voto que é dever do fornecedor evitar que a saúde e segurança do consumidor sejam postas em risco. Judite, essa é uma briga entre esporte e o Flamengo, né? Em 2014, a bola rolou no nosso estúdio. Depois de quase 30 anos, finalmente foi decidido o campeão brasileiro de 1987. O Esporte Clube do Recife conseguiu virar o jogo. A relatora, ministra Nancy Andrigue, compreendeu que não havia impedimento pela sentença em reconhecer dois campeões. Mas o ministro Sidney Benetti teve outro entendimento. Para ele, a sentença de 1995, mesmo sem usar a expressão de campeão exclusivo, deixou claro que campeão é campeão. Seu voto foi acompanhado pela maioria dos magistrados da terceira turma. Uma situação inusitada chamou a atenção dos nossos telespectadores. Mostramos ao vivo um habeas corpus escrito em um lençol por um detento. Ele queria ir para o regime semi-aberto. Olha só, é realmente um lençol. Olha só, ele tem cerca de um metro e meio. Tem esse aqui, que foi redigido tudo certinho. Traz uma estrutura muito bem formatada. Olha só, tem até espaço de recuo. Realmente surpreendeu. No dia 8 de agosto de 2015, o STJ Notícias surge com um layout mais moderno e novos quadros. Novos apresentadores, novos repórteres, que contribuíram para reforçar o time de profissionais que traduzem o que acontece nas sessões de julgamento das turmas, sessões e corte especial. Especialistas debatem diversos temas que são julgados no tribunal. E aqui no estúdio, eu recebo a advogada Maria Cláudia Araújo, que é especialista em direito de família. E é ela quem vai responder as questões enviadas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. O canabidiol é um dos 400 compostos da cannabis planta produtiva. O STJ Notícias mostrou julgamentos que salvaram vidas. Em agosto de 2018, a segunda turma abriu um precedente importante para os pacientes que dependem do canabidiol. O colegiado permitiu, pela primeira vez, a importação direta da substância para uma criança que sofre de epilepsia. O ministro lembrou que, no caso em análise, o acesso aos fármacos e insumos não é impedido por questões financeiras, mas sim por entraves burocráticos e administrativos que prejudicam a efetividade do direito fundamental à saúde. E decisões que ampararam os mais vulneráveis. O ministro Anef Cordeiro aplicou a tese definida pelo STJ em 2015 no julgamento de um recurso repetitivo, que determina que, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha relação sexual ou pratique ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Ao longo dos nossos programas, falamos de outros temas importantes analisados pelos ministros do STJ, como conflitos em condomínios, planos de saúde, direito à herança e compras online. Nessa relação de consumo, existem regras, principalmente em caso de arrependimento. Há três décadas, o Código de Defesa do Consumidor tem sido aplicado em inúmeros julgamentos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, participou das atividades virtuais promovidas pela Ordem dos Advogados do Brasil em comemoração aos 30 anos do CDC. Dentre as grandes inovações do Código, merece destaque a criação de responsabilidades para o empresário ou prestador de serviços na atuação no mercado de consumo. Em 2020, o mundo foi afetado pela pandemia do novo coronavírus. Para evitar a disseminação da Covid-19, também adotamos o trabalho remoto. Com isso, as gravações do STJ Notícias foram suspensas. Durante esse período, não ficamos parados. Trabalhamos para colocar em prática ideias novas. E voltamos. Adotando todas as medidas de segurança, o programa ganhou cara nova. Mais informativo, dinâmico e conectado em todas as redes sociais. O Facebook do Superior Tribunal de Justiça traz uma notícia importante. Vamos ver aqui no nosso telão. E destacamos, além das decisões do STJ, o trabalho dos ministros ao aproximar as pessoas do tribunal. É através do diálogo que nos permite avaliar com clareza as demandas de cada cidadã e de cada cidadão brasileiro. Cerca de 30 pessoas já foram recebidas no gabinete da presidência desde o início do projeto. Após os encontros mensais, servidores já foram nomeados, sugestões para melhorias do judiciário foram encaminhadas para os órgãos competentes e a população teve dúvidas de várias naturezas esclarecidas nas reuniões. É daqui que trabalhamos para deixar todo mundo bem informado. O nosso desejo para os próximos anos é continuar levando até você, que está em casa ou na internet, os seus direitos. E para que isso seja possível, nós contamos com uma grande equipe. Legal a nossa retrospectiva, né? E olha, todas as edições do STJ Notícias estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Vai lá conferir! E no próximo bloco, o início do ano judiciário no STJ. Não saia daí! A presidência do tribunal bateu recorde no número de decisões proferidas no plantão judiciário. O presidente da corte, ministro Humberto Martins, e o vice Jorge Mussi, dividiram o plantão analisando os processos com os pedidos de medidas urgentes, além das matérias de competência da presidência. Após o recesso forense, a corte especial marcou o início do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver como foi a sessão. Composta pelos 15 ministros mais antigos, a sessão da corte especial dessa segunda-feira, dia 1º de fevereiro, marcou a abertura do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. Presidente e vice-presidente da corte, ministros Humberto Martins e Jorge Mussi, e o ministro Luiz Felipe Salomão participaram da sessão presencialmente. Os demais, de forma virtual. Ao dar boas-vindas aos ministros, o presidente da corte, ministro Humberto Martins, aproveitou para agradecer a todos do STJ pelo trabalho realizado no plantão judiciário, de 19 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021, quando o presidente e o vice-presidente do tribunal, ministro Jorge Mussi, proferiram 9 mil decisões, um aumento de 12,5% na comparação quanto à quantidade analisada no último plantão, de 8 mil e duas decisões. O nosso tribunal tem se destacado como um dos mais produtivos do mundo e avança com eficiência, com celeridade, com qualidade, com produtividade, mas, sobretudo, com muito bom senso e muita responsabilidade em favor de um judiciário viável e, cada vez mais, acreditado pela população brasileira. O procurador-geral da República, Augusto Aras, também acompanhou a sessão virtual e falou sobre o papel do Ministério Público e a importância do STJ na retomada pós-pandemia. O alvo do Ministério Público é dar resolutividade a esse grave problema de saúde pública. Por isso, o imperativo de sermos realistas também é o imperativo de sermos realistas esperançosos, esperançosos na superação da crise sanitária, esperançosos que todos nós que integramos o sistema de justiça brasileiro estejamos prontos e dispostos a contribuir para mitigar a dor do povo que hoje enfrenta a Covid-19. O ministro Humberto Martins afirmou que, além dos números de produtividade, a Corte vai empenhar esforços para garantir voz a todos que se relacionam com a instituição. Seguiremos enfrentando temas polêmicos, complexos e de grande impacto político, social, econômico e cultural. Nós somos a Corte infraconstitucional, mas sempre manteremos o compromisso de uma prestação jurisdicional célere, efetiva, de qualidade e produtiva. Este ano, a Corte Especial do STJ ganhou um novo membro. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino passou a integrar permanentemente a Corte Especial, com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no final do ano passado. Logo depois da abertura oficial do ano judiciário no STJ, os ministros deram início aos julgamentos. Eles voltam a se reunir na próxima quarta-feira. O calendário do primeiro semestre prevê julgamentos importantes pela Corte Especial, como a continuidade da análise dos recursos contra a decisão que autorizou a Prefeitura do Rio de Janeiro a retomar a administração da linha amarela. E a denúncia contra o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, contra o presidente do PSC, Pastor Everaldo, e outros integrantes acusados de integrar suposta organização criminosa para desviar recursos da saúde. Com o início do ano judiciário, os prazos processuais voltaram a correr e os órgãos julgadores do STJ retomaram os trabalhos. Vamos ver algumas decisões de destaque da semana. Por unanimidade, a Corte Especial prorrogou por um ano o afastamento de magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia investigados na Operação Faroeste. Em sessão realizada por videoconferência, os ministros da Corte Especial, por unanimidade, prorrogaram o afastamento de quatro desembargadores e dois juízes do Tribunal de Justiça da Bahia que foram investigados no âmbito da Operação Faroeste. A investigação apura atos de uma suposta organização criminosa composta por advogados e servidores do Tribunal de Justiça baiano que intermediavam a venda de decisões judiciais por desembargadores e juízes para favorecer a grilagem de terras no oeste da Bahia. O relator da ação, ministro Og Fernandes, votou no sentido de que a prorrogação do afastamento é justificada porque, embora as investigações estejam avançando, ainda não é possível afirmar que a apuração dos fatos foi concluída. O ministro lembrou que, além da ação penal em questão, outras cinco denúncias criminais foram oferecidas pelo Ministério Público Federal ao STJ com o desdobramento das investigações. Og Fernandes disse ainda que os acordos de colaboração premiada firmados até o momento resultaram em diversos novos inquéritos e que estes podem se tornar, no futuro, outras ações penais. Com a decisão da Corte Especial, os magistrados permanecem afastados até fevereiro de 2022. Na terceira turma, os ministros condenaram um advogado que entrou com embargos fora do prazo a indenizar o cliente. Por ter perdido o prazo para a apresentação de embargos monitórios, a terceira turma do STJ manteve acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou um advogado a indenizar em cerca de R$ 7 mil uma cliente. A decisão foi tomada com base na teoria da perda de uma chance. Este juiz de direito explica o que significa esse conceito jurídico. Em linhas gerais, a perda de uma chance é indenizável quando se afasta uma fundada expectativa ou uma probabilidade favorável ao lesado, em linhas gerais. O exemplo, aquele maratonista que estava vencendo a corrida e um sujeito pega ele, segura, impede que ele ganhe. Não se saberia se ele iria ganhar. Ele, em tese, perdeu a chance de. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o entendimento foi de que a aplicação da teoria da perda de uma chance se justifique em razão dos danos sofridos pela cliente após a negligência do advogado. Segundo o tribunal, caso os embargos monitórios fossem apresentados no prazo correto, a cliente poderia ter algum proveito com o julgamento. A decisão foi questionada pelo advogado que entrou com recurso especial no STJ. Ele alegou que houve julgamento fora do pedido, que as instâncias ordinárias não poderiam acolher a tese de responsabilização por perda de uma chance sem o requerimento expresso da cliente na petição inicial. O relator do recurso, ministro Vilas Boscoeva, explicou que embora a autora da ação não tenha apontado expressamente a perda de uma chance, a situação narrada por ela levou o juiz a considerar que o dano decorreu de um problema que poderia ter sido evitado se o advogado tivesse sido diligente em sua atuação. No voto, o ministro declarou ainda que, sendo pleiteada a indenização por perdas e danos em geral, o juiz pode reconhecer a aplicação da teoria da perda de uma chance sem que isso implique julgamento fora dos pedidos do autor. Em outra ação, a terceira turma decidiu que o preço fixo em estacionamento de shopping não viola direito do consumidor. A ação foi movida pela Defensoria Pública de Sergipe, que questionou a política de dois shoppings de Aracaju de cobrar um preço fixo pela utilização dos estacionamentos no período entre 20 minutos e 4 horas, independentemente do tempo efetivo de permanência. Para a Defensoria, o valor cobrado dos consumidores que usam o serviço por tempo menor do que o máximo estabelecido seria desproporcional e caracterizaria a exigência excessiva, violando o Código de Defesa do Consumidor. O juiz de primeiro grau entendeu que houve abuso apenas em relação à primeira hora de permanência no estacionamento. Por isso, julgou parcialmente procedente a ação para determinar que os shoppings passassem a cobrar na primeira hora uma fração do preço anteriormente fixado. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. De acordo com o TJ, a liberdade das empresas para definir os preços do estacionamento não impede o judiciário de apreciar eventual abuso na fórmula adotada. Mas no STJ, o relator do Recurso das Empresas, ministro Marco Aurélio Belize, afirmou, entre outras coisas, que a regulação dos preços praticados pelo empreendedor se dá pelo próprio mercado e que a remuneração pelo serviço de estacionamento, em tese, não leva em consideração apenas o tempo de ocupação da vaga pelo veículo, especialmente porque a atividade envolve custos como seguro, aparatos de segurança, tecnologia e impostos. Para os ministros, a adoção de preço fixo para a utilização de estacionamento privado em shopping center, ainda que o usuário não permaneça todo o tempo permitido, não configura a prática comercial abusiva e está inserida na livre iniciativa. Não havendo conflito entre essa política de remuneração do serviço e os direitos dos consumidores. Com isso, por maioria de votos, a terceira turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe e jogou o improcedente à ação civil pública. E na quarta turma, o colegiado entendeu que a violação de direitos individuais homogêneos reconhecida em ação civil pública não gera dano moral coletivo. De acordo com o processo analisado pelo colegiado, uma rede varejista disponibilizou aos clientes o prazo de sete dias úteis a contar da emissão da nota fiscal para a troca de produto com defeito. Mas para o Ministério Público do Rio de Janeiro, o prazo é abusivo, por ser diferente do que é previsto no Código de Defesa do Consumidor e, por isso, ajuizou uma ação civil pública pleiteando o pagamento de danos morais coletivos. As duas primeiras instâncias reconheceram a lesão ao direito dos consumidores e foi determinado que a rede varejista se adequasse à legislação sob pena de multa. Ficou estabelecido ainda o pagamento de indenização por danos materiais e morais individuais aos consumidores lesados, mediante apuração e liquidação de sentença. Mas o pedido em relação aos danos morais coletivos foi negado, com fundamento de que não houve violação aos valores coletivos dos consumidores em geral. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu então ao STJ. No recurso foi sustentado que a configuração dos danos coletivos seria uma importante forma de impedir que futuramente essa ou outras empresas lesassem os consumidores. Mas o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, discordou da tese levantada e ressaltou que os danos morais coletivos têm como destinação os interesses difusos e coletivos, e não os individuais homogêneos, cujos titulares são pessoas determinadas. O ministro acrescentou que a condenação em danos morais coletivos tem natureza eminentemente sancionatória, enquanto na violação de direitos individuais homogêneos há uma condenação genérica, seguida pela liquidação prevista no Código de Defesa do Consumidor. A quarta turma seguiu o voto do relator e entendeu que a violação de direitos individuais homogêneos não é causa para a indenização por dano moral coletivo. O tema direito do consumidor também foi o grande destaque da página do STJ no Instagram esta semana. Duas publicações foram muito compartilhadas. Vamos ver a primeira? Instituições financeiras devem reparar danos a quem tiver cartão roubado e utilizado indevidamente, exceto em caso de culpa do consumidor. Muita gente não sabe desse direito, né? O outro assunto interessa aos universitários. Abre aqui na tela. É sobre o FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. As regras do Código de Defesa do Consumidor não podem ser aplicadas em contratos do Programa de Financiamento Estudantil. Vamos entender por quê? O crédito educativo não é serviço bancário, mas programa governamental custeado pela União. Dessa forma, as regras não são aplicáveis por não haver qualquer relação de consumo. Esses dois assuntos são destaques da edição 161 da Jurisprudência em Teses, que apresenta diversos entendimentos do STJ sobre temas específicos. Você pode acessar a última edição pelo QR Code que aparece aqui na tela ou pelo site do Tribunal. Em cada uma das teses, o usuário pode conferir os precedentes mais recentes sobre o tema, selecionados até a data especificada do documento. E no próximo bloco você vai ver, STJ cria núcleo com foco nas ações coletivas e reforça a gestão de precedentes da corte. Não saia daí. Eu volto já. Olha só essa iniciativa. O Superior Tribunal de Justiça reuniu os serviços e sistemas mais utilizados pelos operadores do direito em uma página intuitiva disponível no site. Um vídeo tutorial produzido pela Coordenadoria de TV e Rádio do Tribunal explica como funciona a nova página, detalhando as funcionalidades do sistema e respondendo as dúvidas mais frequentes dos usuários. Para assistir o vídeo, é só acessar a nossa página no YouTube. O Tribunal da Cidadania está reforçando a gestão de precedentes existente na corte com a criação do Núcleo de Ações Coletivas, o NAC. Quem tem as informações é a repórter Marina Campos. Quando um determinado grupo de pessoas percebe que seus direitos foram desrespeitados ou ameaçados, é possível entrar na justiça e isso pode ser feito em um único processo. É a chamada ação coletiva. O julgamento de um único caso pode afetar milhões de pessoas ou uma categoria inteira de profissionais. Nesse caso, não existe um único titular de direito, fugindo um pouco da habitualidade dos processos judiciais, em que a parte A pleiteia seu direito contra a parte B. Então, na ação coletiva, você não precisa especificar exatamente quem é aquele titular de direito, porque estão sendo tratados a respeito de grupos, de um grupo ou grupos de pessoas que estão vinculadas pelo mesmo direito transindividual. Para organizar as informações sobre os processos coletivos e evitar, por exemplo, que novas ações individuais com temas semelhantes sejam ajuizadas na justiça, os tribunais de todo o país estão criando núcleos para monitoramento das ações coletivas. Em cumprimento a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o STJ também já instituiu um núcleo para tratar dessas ações e que agora passa a integrar a estrutura do núcleo de gerenciamento de precedentes. Segundo a assessora substituta do núcleo, essa nova forma de gestão dará mais eficácia a essas ações que até agora vinham sendo julgadas sem que os tribunais tivessem como monitorar os temas ou delimitar os titulares dos direitos em discussão. A partir da sistematização a gente conseguir monitorar o trâmite dessas ações e com isso a gente poder dar essas informações na nossa página de uma forma que se torne acessível ao jurisdicionado. É muito importante porque com essa sistematização a gente consegue viabilizar a gestão dos acervos dentro do tribunal e também auxilia não só o Ministério Público, as defensorias e os próprios magistrados na celeridade do julgamento e na conciliação. Os núcleos também viabilizarão o funcionamento do Cadastro Nacional de Ações Coletivas instituído pelo CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A gente vai consolidar essas informações dentro do NGEPNAC e enviar essas informações para o CNJ, compilando dentro do Cadastro Nacional e isso permite que a gente tenha acesso a todas as ações coletivas que vão tramitar, por exemplo, no país. A Comissão Gestora de Precedentes do STJ, integrada pelos ministros Paulo de Tasso Sanseverino, a Suzete Magalhães, Rogério Schietti Cruz e Moura Ribeiro, ficará responsável pela gestão do núcleo de ações coletivas e passará a se chamar Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas. Então é isso. O nosso programa chegou ao fim. Que venham mais 300 edições. A gente volta semana que vem com muita informação sobre tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania. E como você viu ao longo do nosso programa, nós também estamos nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Segue a gente, curta e compartilha. Eu agradeço a sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho